E durante a sessão da Câmara dos Vereadores desta última segunda-feira, a vereadora Shirley Gonçalves, que propôs a criação da área de proteção ambiental Serras e Águas de Piuí, revelou que a audiência pública, que é uma exigência legal para que o projeto de lei vá à votação, será no dia 8 de agosto, às 7h30 da noite. Eu quero aproveitar o momento para já deixar para a população, avisando à população, que a consulta pública relacionada ao projeto de lei 48-2023, que cria a área de proteção ambiental APA, Serras e Águas de Piuí, está já agendado para o dia 8 de agosto de 2024, às 19h30. E o objetivo é a apresentação do estudo técnico da criação da APA, Serras e Águas de Piuí e consulta presencial à população, conforme determina a legislação ambiental. Por isso, é importante que seja amplamente divulgado para que todos aqueles que têm interesse ao assunto, ao tema, venham e participem. Neste dia será ouvido a todas as pessoas que quiserem se manifestar, estaremos colhendo também alguma indicação, alguma alteração que a pessoa queira que faça, todas as observações necessárias. E é muito, muito importante que as pessoas entendam que esse projeto está saindo da casa legislativa e é um projeto de toda a nossa cidade. Portanto, participem, a população participem deste momento.